No caso analisado pela segunda turma do tribunal, a parte procurou a justiça depois que o INSS negou administrativamente o pedido dela para concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência e já tinha ultrapassado o prazo legal para analisar o recurso apresentado ao INSS em março de 2022. A autora da ação solicitou a revisão por meio de um requerimento administrativo. Acontece que, passados mais de quatro meses, o recurso não havia sido analisado pelo INSS, extrapolando as regras e prazos previstos na Lei nº 9.784, de 1999, que estabeleceu as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito federal. Quem relatou o recurso ao TRF-1 foi o desembargador federal Rafael Paulo Soares, da segunda turma. Segundo ele, não se pode transferir ao segurado do INSS o ônus de uma longa espera decorrente do deste de servidores ou de qualquer outro óbice administrativo. Ele citou o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, segundo o qual a celeridade processual, garantia fundamental do indivíduo, deve se manifestar concretamente. A decisão foi unânime.